Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje é o seguinte, como vocês sabem a Natália não está aqui em casa Mas eu decidi com o Vini fazer uma coisa meio misteriosa Vini está aqui em casa, como eu disse que ele viria né? Como é que tá aí Vini? Eu tô bem graças a Deus Tá de boa? Tô de boa Você sabe que hoje nós vamos descobrir se tem alguma coisa bizarra em casa né? Eu só fico um pouco assim porque esse trem de descobrir coisas misteriosas me deixa um pouco comido né? A gente não tem experiências muito boas aqui em casa né? Eu já deixei a câmera ligada várias vezes enquanto eu dormi e tudo mais aqui em casa E realmente as experiências que acontecem não são muito legais e a gente consegue ver sempre depois Só que ultimamente começou a acontecer as coisas durante o dia também, não só durante a noite E é isso que a gente vai tentar ver se vai acontecer alguma coisa Vou colocar a câmera aqui na sala, bem ali mais ou menos no cantinho da parede E vou deixar gravando sem eu estar por perto Porque se eu estiver aqui, provavelmente não vai acontecer muita coisa tá? Tem que ser justamente quando eu não estou Porque de vez em quando eu cheguei aqui em casa, depois de ter ficado um tempo fora E vejo coisas que estão em lugares onde eu não coloquei Ou seja, ou alguém tá entrando que eu acho bem improvável Ou alguma coisa tá acontecendo aqui dentro e não tá saindo Então é o seguinte, vou colocar a câmera gravando ali Vocês vão ver tudo o que vai acontecer Se esse vídeo sair é porque alguma coisa aconteceu Se esse vídeo estiver saindo Porque eu vou gravar, às vezes eu boto a câmera ali e não acontece nada Não tem nem porque o vídeo sair né? Vou colocar se acontecer alguma coisa, eu só vou ver depois na gravação e aí eu posto pra vocês E ó, só avisando que hoje eu e o Breno é só pra almoçar E na hora que a gente voltou tinha um barulho muito estranho na porta É, a porta ela tava fazendo tipo Tum, 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 dando umas batidas na porta É Eu até parei, eu olhei pro Vini assim e falei Que que é isso? Aí a gente achou que tinha alguém do lado de dentro, inclusive forçando a porta Aí eu abri rápido a porta e não tinha nada, mano Não tinha nada Então assim, a gente vai descobrir o que que tá acontecendo aqui em casa é agora, tá? Antes de eu colocar a câmera já deixa bastante like aí embaixo no vídeo Pra fortalecer, pra ajudar a gente aí, fechou? E se você não for inscrito no canal se inscreve Porque tem dois vídeos por dia sem exceção aqui pra vocês Então é isso rapaziada Vou então colocar a câmera de segurança ali E preparar já tudo pra gente sair A gente faz o seguinte, coloca a câmera e sai A gente coloca a câmera e sai de casa Vamos ali, vamos passear, vamos comer alguma coisa Deixa a câmera gravando Quando a gente voltar a gente vai ver se acontecer alguma coisa ou não Combinado Fechou? Fechou Então é o seguinte rapaziada Vou colocar ali e daqui a pouco eu volto com vocês Beleza rapaziada Vocês já estão me vendo aí da câmera Já coloquei a câmera aí agora Vamos ver o que que pode acontecer aqui E o que que às vezes não vai acontecer, né? Vambora, vamos sair, vim Enfim, daqui a algum tempo a gente volta, tá? Daqui meia hora, daqui uma hora, cinco horas, sei lá Então vamos embora E aí depois a gente volta pra ver como vai acontecer Já decola onde tá os trens Porque se tiver alguma coisa fora do lugar Verdade, às vezes as coisas mexem bem lentamente E aí se a gente tirar uma foto Ó, vou tirar uma foto aqui do lugar E a gente vê onde tá tudo E depois se tiver algo diferente a gente só comparar Bem assim Beleza Perfeito E aí quando a gente voltar então a gente vê Se alguma coisa mudou Fala rapaziada Tamo junto Ai, deixa eu pegar a chave Vem aqui Então Vem cá Vem cá Nota Pode ficar à vontade agora. Cuidado! Ele tirou foto de como a casa estava. Eu te ajudo com isso. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.